Olho pra ma cara de se vai vai Olha pra ma cara de que eu vou vou Acho que sei tal onde cê vai vai Então eu enxilei sei que você gosto Olho pra ma cara de se vai vai Olha pra ma cara de que eu vou vou Acho que sei tal onde cê vai vai Todo mundo com a mão pro alto Galera do fundo, dá um flash pra nós por favor, é a luz Ae eu vou falar silas, vocês não cortem sem maldade Assim ó Ae se você quer um degradê e deixar o disfarçado forte Grita silas, do forte, silas, do forte Se você quer um degradê e deixar o disfarçado forte Grita silas, do forte, ve geral Vê vo 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 Puxou um grito e fez um apelo Eu acho que ele ta fazendo bem mais que cortar o seu cabelo Aê, 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 aê Chamou a venenosa de ser estimulante Na improvisação, chegar em casa A Deise vai tá com o facão Aê Se liga meu parceiro Que isso é eu pra te julgar Você fala do cara, mas todo dia cê tá lá E aê, três horas o cara Repicando atrás, e aí O que que cê faz? Tá gritando, tá emocionadinho A Deise é a Deisão e o Bob é o Bobzinho Tá ligado? Nessa que é esforro, hoje ele dorme na caixinha do cachorro Na caixinha do cachorro Na batida, cala a boca O baseado do Scalifa Lá do Scalifa O díquilo idiota cê não ganha pro dia Porque o rap é de chacoso Na moral, você não breca Cê só não vai pro Silas do Corte Porque cê era careca O verso não recruca Não tem como fazer disfarçado na peruca Cala a boca Cê se complica Só uma pergunta, o Johnny te ensinou a bater Sirilicha? Aê! Só que é só E o bagulho, o Mike, pra você é sem dó Primeiro, eu não sou o baseado do Scalifa Mas se for comparar, o rap o meu dá mais prisa Segundo, cê toma o pau Diferente de você, o rim é de igual pra igual Ah, vai se foder Cala a sua boca Menotê de SP Aperto na seda e jogo no balão O Mike mamando o Oroge na improvisação Barulho pra essa batalha, família Justo sempre Barulho pra cima de Lili e Mike Zim Barulho pra cima de Gia e Bob A gente fica pra mim, pra um som, família Lili e Mike Zim Gia e Bob Zim Mão pra cima, Lili e Mike Mão pra cima, Lili e Mike Mão pra cima, Gia e Bob Zim Eita porra E aí você tem que contar Deixa pra cima Deu visual, gente, pra mim, total Gia e Bob Gia e Bob Quer contar, irmão? Conta Conta Mão pra cima, Lili e Mike Zim Eu vou contar Não, vai no visual de novo Vamos no visual de novo Caralho, contar vai ser foda, irmão E vai no visual de novo Tem mais gente aqui Deixa eu ver Nossa, porra 41 42 42 42 Só isso Ali eu já contei 42, 42, é sério? Porra, é essa? Terceiro É o primeiro round Terceiro direto, pode ser? Terceiro direto Terceiro direto, fé? Terceiro direto Terceiro direto Decido que você foi Existe? Quando dá empate, é terceiro Pode crer quem vai 48 é 42 Ele tem muita maldade guardada pra mim Ele tem muita maldade Eu contei, nego, de verdade Se é a conversa, família Passa, passa Vem dinheiro Vem! Vem! De vací, de vací, de vací Vem, vem! Batalhão da aldeia Invadi na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Batalhão da aldeia Invadi na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Uou! 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 Você não ganha do Gia Você aprendeu comigo Por isso que você tem até o beijo da Kingista Uou! Fala lá no Sila dos Cortes Porque toda hora lá toca Mitsubishi Uou! Você tá ligado Que eu vou chegando agora na levada Ele pegou o Orochi Tava chamando até ele de surtada Minha vó tá maluca Minha vó tá maluca Eu vou explicar porque ela tá maluca Tanto cara pra ela pegar E ela pegou a orelha de pururuca Sua vó tá maluca Sua vó tá maluca Ela não tá maluca Ela tá maloca Só sua vó tá maloca Em vez de queira minha peruca Ela preferiu minha piroca Uou! Eu prefiro sua piroca E ela não é maloca A minha vó Chegou pelada pra você E do nada você tava fazendo troca-troca Uou! Um outro cara Que coisa estranha Sinceramente Você é só E no freestyle mano Você só apanha Só que o Azevedo E o Maquini Você tá laricou Você pegou Orochi Deve ser por isso Que o modéstia acabou Uou! Mano cê é fraco Sem maldade Camarada Eu vou chegando agora E te dou uma coça É sério mesmo Que cê quer gastar o G.A. Olha o seu corpo Parece até uma manga rosa E você lembra da sua namorada? Não tenho Eu vou explicando Tio essa aqui é a rinha Lembra da sua namorada? Você chorou da plateia Quando a Júli bateu na Jessiquinha Uou! Na moral freestyle E agora não procedeu A Júli mandou cala a boca O G.A. falou assim Que cala essa boca Aí sou eu Barulho pra essa batalha Família Bota pra um sonho Seja justo Barulho pra cima G.A. Barulho pra cima De Maquizinho Quer que eu edifique? Vai, vamos lá É a forma dessa batalha Com ele Maquizinho Fica suave aí Fica suave É familiar É familiar Na humildade Obrigado de coração aí Certo mano? Muito barulho pro Bob É lili É lili É lili É nóis mano É nóis mano